E Pedro brilhou. Sua grande atuação, além de, claro, seu gol, credenciaram o centroavante do Flamengo para a Copa do Mundo do Catar. Um despretensioso bate-rebate na área deixou a bola limpa, livre, para Pedro, com seu oportunismo, marcar em um belo voleio, tirando completamente as chances do goleiro tunisiano. Esse gol não é um gol comum, não. Parece fácil quando você vê, mas a maneira com que ele pegou na bola, o jeito com que ele colocou a bola dentro do gol, mostrou que ele é um espetacular centroavante. Mostrou oportunismo, mostrou boa conclusão e frieza também, porque não é tão fácil fazer um gol daquele. Além de tudo isso, ele possui uma característica muito diferente da de Richarlison, que é o centroavante titular, já que este prefere jogar de frente para o gol, sendo movediço, explorando os lados, tendo que joga como lado, como ponta no Tottenham. Como o Pedro tem um estilo mais tradicional de centroavante, um estilo mais técnico, jogador de mais de área, o técnico Tite poderia gostar de ter no elenco um jogador que dê outra característica ao ataque, talvez um jogador para entrar no segundo tempo quando precisa. E eu vou ser mais ousado agora, não se surpreenda se durante a Copa, Tite sentir que Pedro está em um melhor momento e poder encaixar um time com ele no ataque, talvez junto com o Richarlison ou sem Richarlison, mas não se surpreenda se houver alguma troca. Mas eu ainda vejo, e também os olhos de Tite, o titular sendo o atacante do Tottenham, mas a vaga de Pedro na Copa, ela está garantida. E você, o que acha? Quem deve ser o titular do ataque brasileiro? Deixe aqui nos comentários e siga acompanhando o Aqui Tem Copa para mais notícias da seleção e do mundo da Copa do Mundo.